Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia no idoso, avaliação e preparo. A avaliação clínica e o preparo do paciente idoso para a cirurgia passa pela questão do desgaste fisiológico, da diminuição progressiva da reserva fisiológica e da associação comum de comorbidades que vão se somando ao longo do envelhecimento. É importante que nessa avaliação clínica seja acolhida uma história adequada, que essa história seja confirmada com um acompanhante, se a informação dada pelo idoso é uma informação adequada e confiável. Muitas vezes o idoso já tem uma deficiência cognitiva que faz com que ele omita ou que ele exagere ou que ele troque informações e assim a interpretação da história do paciente pode ser prejudicada devido a esses fatores. então é importante se colher uma história adequada, avaliar pela história, exame físico, a presença de patologias importantes como a insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, arritmias, patologias que devem ser adequadamente tratadas principalmente no quesito de ser esse paciente programado para uma cirurgia letiva. então as comorbidades devem ser adequadamente controladas e elas devem ser apuradas, avaliadas se há uma necessidade de melhoria nesse estado de controle dessas patologias. lembrar sempre que aumenta a mortalidade aquele paciente que proporcionalmente aumenta a quantidade de comorbidades importantes e aquelas situações que aumentam o risco cardiovascular, como por exemplo a insuficiência renal, diabetes médicos, aumentam o risco no perioperatório em cerca de 3%. o exame físico deve ser adequado na busca dessas condições tanto ligadas ao aparelho cardiovascular mas também ao aparelho respiratório e o sistema respiratório e também a avaliação de outras alterações como por exemplo as alterações articulares que muitas vezes levam a dificuldade de posicionamento, lesões do paciente no posicionamento e pacientes emagrecidos com vícios de postura e muitas vezes com alteração de mobilidade na articulação temporomandibular que pode dificultar a laringoscopia e intubação. Então todas essas avaliações devem ser feitas adequadamente. A utilização de algoritmos validados tanto da Associação Americana do Coração, o Colégio Americano de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, vários guidelines podem ser utilizados ou as opções são várias e é importante que se siga parâmetros importantes, que se controle parâmetros importantes nessas avaliações desses pacientes. Os exames complementares sempre mais numerosos e robustos nos pacientes idosos buscam diagnósticos e os estados, o estado das patologias que o paciente eventualmente possa apresentar. Em geral, principalmente os pacientes submetidos a cirurgia de médio e maior porte, aqueles com risco moderado ou aumentado, e pacientes que apresentam história sugestiva de aumento da maior mortalidade, na realidade o eletrocardiograma é uma constante, assim como a realização da radiografia de tórax em busca de alterações pulmonares, principalmente naqueles que apresentam história ou exame clínico sugestivo de comprometimento respiratório. Sempre pensando na ideal utilização desses exames que devem ser solicitados, se por acaso eles podem gerar alguma alteração de conduta. Cirurgia de pequeno porte, com pacientes com pouca história, exame físico mais pobre em alterações, normalmente são pacientes que dispensam a realização desses exames, já que eles não vão gerar nenhuma mudança de conduta importante. Mas nos pacientes com maior risco, maior suspeito, a realização é importante, não só para se diagnosticar, mas para se ter um exame de base, caso esse paciente venha apresentar alguma intercorrência no intra ou no pós-operatório, para que se tenha uma base de comparação. Então, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de médio maior porte e que tenham a história sugestiva de alguma doença cardio-respiratória, eles devem ser submetidos a eletrocardiograma e a radiografia de tórax. É sempre importante lembrar que muitas vezes os pacientes que vão acumulando diminuição de reserva fisiológica com a idade, muitas vezes pelo sedentarismo não apresentam clínica de patologias que acabam não tendo diagnóstico por falta exatamente da atividade e assim falta do desafio fisiológico desses pacientes. Então, é importante que haja a busca desses diagnósticos e que se avalie as comorbidades conhecidas. Lembrar que, por exemplo, pacientes que nos chegam para ser submetidos a anestesia e cirurgia por fraturas causadas por quedas, essas quedas muitas vezes são originadas em alterações cardiovasculares, alteração de sistema nervoso autônomo, pacientes que podem ter eventualmente uma isquemia cerebral transitória, uma arritmia importante, um estado convulsivo, não diagnosticado. Portanto, pacientes que apresentaram queda, história de queda, essa queda deve ser avaliada de maneira adequada. E sempre buscar a avaliação da reserva funcional desses pacientes, lembrando que, principalmente nos dias atuais, em que há um aumento da proporção de pacientes que praticam atividade física regular, mas também há aumento de pacientes obesos. E, portanto, não se deve pré-julgar o paciente e a sua reserva funcional simplesmente pelo número de anos. Isso deve ser avaliado adequadamente e, como foi dito, principalmente naqueles pacientes que apresentam alguma suspeita em história ou exame físico e, principalmente, se for associado a uma programação de cirurgia de risco moderado ou aumentado. A avaliação e preparo pulmonar naqueles pacientes que apresentam algum sinal clínico ou em história de doença pulmonar obstrutiva crônica ou pacientes enfisematosos, principalmente naqueles pacientes que vão ser submetidos à terapia respiratória com ventilação mecânica no intra e no pós-operatório, essa avaliação e preparo pulmonar no pré-operatório já aumenta bastante a capacidade respiratória do paciente e pode gerar uma melhora no desfecho no pós-operatório. É importante que seja feita uma avaliação cognitiva desses pacientes idosos. Eles, em geral, têm uma incidência aumentada dessas alterações cognitivas, como depressão, como algum grau de defasagem de memória, de interpretação ou atenção, e assim apresentam uma maior incidência de distúrbio cognitivo e de delírio no pós-operatório. Portanto, é importante que seja feita essa avaliação. E, como foi dito, é importante que nessa avaliação seja feita uma intuição ou uma argumentação para que se obtenha a certeza de que as informações prestadas pelo paciente são informações confiáveis, se o grau de atenção e de cognição do paciente é satisfatório. Muitas vezes as informações são esquecidas, são trocadas, são aumentadas, e elas devem ser sempre submetidas à apreciação do acompanhante ou familiar que vai nos fornecer a informação definitiva se o paciente está apresentando informações com grau de confiabilidade razoável. Essa alteração cognitiva também muitas vezes é um impeditivo para um tratamento de dor adequado no pós-operatório, uma vez que muitas vezes o paciente que desenvolve o delírio ativo, muitas vezes ele acaba confundindo a equipe se ele está agitado porque ele está com dor ou se ele está sem dor porque ele fica no pós-operatório apresentando graus de delírio hipoativo, paciente depressivo e não informa e acaba ficando com dor, já que a equipe fica sem ter informação sobre o seu estado de nocepção de uma forma adequada. O uso de polifarmácia deve ser interpretado nesses pacientes de forma a se conhecer se o paciente está usando a medicação certa, no horário certo, na dose certa, se a medicação que foi prescrita para ele em um determinado momento com a intenção de ser interrompida, algum tempo depois ela foi interrompida, se ele continua tomando aquela medicação de maneira desnecessária, se ele está em uso de alguma medicação que necessita ser interrompida no pré-operatório imediato, ou se a medicação deve ser mantida como, por exemplo, o beta-bloqueador, avaliar possibilidades de reações com a utilização de medicação em uso e de interações com as medicações utilizadas no intraoperatório também e avaliar os erros de tomada no domicílio ou no preparo pré-anestésico imediato, também relacionando se o paciente entendeu adequadamente o jejum a que ele deve ser submetido e as informações devem ser prestadas ao paciente e, idealmente, a algum acompanhante que possa orientar ou ajudar na orientação desse paciente no pré-operatório. Para o estudo mais detalhado da avaliação pré-anestésica de pacientes idosos, sugerimos a assistência do vídeo Anestesia para Cirurgia Não Cardíaca em Pacientes Cardiopata, aula 2, exames complementares e comorbidades no nosso canal do YouTube. Em relação à solicitação de exames pré-operatórios, é importante o fato de que o eletrocardiograma é um exame que deve ser solicitado apenas em pacientes com história de alterações ou comorbidades relacionadas ao aparelho cardiovascular. Pacientes com história de doença coronariana, arritmia, doença arterial periférica, doença cerebrovascular ou doença estrutural cardíaca, em planejamento para cirurgia de risco moderado ou elevado. Pacientes que são submetidos à cirurgia de pequeno porte, em geral, não necessitam da realização do eletrocardiograma, salvo outras indicações específicas. O eletrocardiograma também deve ser solicitado antes de cirurgia de porte de risco moderado ou elevado, principalmente aquelas cirurgias relacionadas a andar superior do abdômen, cirurgia torácica e cirurgias cardiovasculares acima da região inguinal. Mesmo pacientes sem sintomas, sem história, eles podem ter, devem ter a solicitação do eletrocardiograma nessas situações, principalmente nos pacientes com idade acima de 60, 65 anos, pacientes no foco da nossa discussão atual. O eletrocardiograma também não deve ser solicitado de rotina. Apenas pacientes com alterações importantes, como alterações valvulares moderadas ou severas, que não tenham realizado o eletrocardiograma nos últimos dois meses, ou que apresentem novos sinais clínicos ou sintomas, como dispineia, angina, edema, ou síncope recente, sugerindo piora da sua doença valvular. Tratamento de doença valvular severa deve ser considerado antes de cirurgia não cardíaca. Também nos pacientes que têm diagnóstico firmado ou suspeito de cardiomepatia hipertrófica, deve ser realizado o ecocardiograma, uma vez que cirurgias de porte moderado ou elevado, risco moderado ou elevado, podem gerar estados hiperdinâmicos que pioram o funcionamento da válvula mitral e também causam obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, como cirurgia cardíaca, transplante, cirurgia de andar superior do abdômen, eles podem se beneficiar da realização do ecocardiograma. O teste de esforço, em geral, é solicitado para pacientes que apresentam redução da sua capacidade metabólica na avaliação clínica de história e exame físico. Pacientes que, em geral, apresentam uma capacidade metabólica acima de 4 metros, são aqueles que conseguem subir dois lances de escada ou subir uma ladeira sem apresentar sintomas como de espinéia ou desconforto torácico, precordialgia, por exemplo. Se eles não apresentam essa sintomatologia, em geral, eles têm uma capacidade metabólica boa e não precisam, não têm indicação de ser submetidos a esse teste de esforço, mesmo para cirurgia de porte moderado ou de risco elevado. Pacientes que não têm a sua capacidade metabólica conhecida, eles devem ser submetidos, nessas situações, ao teste de esforço, segundo a associação, ou deve ser considerado submeter-se a esse teste de esforço pela Escola Americana de Cardiologia. Pela Sociedade Americana de Cardiologia, não há indicação da realização do teste de esforço em pacientes que têm o seu estado funcional metabólico desconhecido, uma vez que, segundo eles, não há evidência científica para que esse exame seja realizado, uma vez que parece que eles não alteram o desfecho dos pacientes no pós-operatório. Os pacientes que apresentam capacidade metabólica abaixo de 4 MEDs, se eles forem sugestivos de mudar conduta, dependendo da realização do teste de esforço, eles devem ser submetidos a tal exame, segundo a Escola Americana, segundo a Associação Americana do Coração e Colégio Americano de Cardiologia. Pela Escola Europeia e a Sociedade Europeia de Cardiologia, pacientes com redução da capacidade metabólica abaixo de 4 MEDs, se associados a dois fatores de risco, daqueles elencados nos escores de risco, índice de risco cardiovascular, como diabetes e insulina independente, história de doença cardíaca, história de acidente vascular encefárico, insulina renal, dois desses fatores ou mais associados à diminuição da capacidade metabólica, segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, deve gerar a necessidade da realização do teste de esforço em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de porte moderado ou elevado. E a realização de estudo de marcadores como o peptide natriurético do tipo B não é oficialmente estimulado pela Escola Americana e assim, apenas em situações específicas, esses marcadores devem ser dosados. O estudo da troponina, segundo a Escola Canadense, pode ser realizado no pré-operatório de pacientes de alto risco que vão ser submetidos a cirurgia de risco elevado, para servir de comparação caso haja complicações, intercorrências no intro ou no pós-operatório. Alguns fatores aumentam a complexidade na avaliação perenestésica de pacientes idosos. Não é incomum que se apresentem com comorbidades, muitas vezes essas comorbidades se somam principalmente com a avançada idade e o estado de controle de cada uma dessas patologias eventualmente associadas é de fundamental importância na avaliação perenestésica. Portanto, é de se esperar uma grande variabilidade de apresentação de casos clínicos de acordo com o estado fisiológico do paciente, a sua reserva funcional e tudo isso trazido ao momento atual pela forma que o paciente se cuidou, atividade física, boa alimentação e a associação de comorbidades, sendo essas comorbidades também muitas vezes importantes na redução dessa reserva funcional. Portanto, a grande variabilidade de apresentação pode tornar bastante difícil a generalização do planejamento anestésico cirúrgico. Também devemos avaliar a função cognitiva e investigar a presença de depressão, fatores que aumentam a incidência de complicações no pós-operatório, muitas vezes levando a distúrbio cognitivo ou delírio no pós-operatório e também comprometendo a confiabilidade nas informações que eventualmente esses pacientes podem apresentar. Também é importante que se conheça esse estado cognitivo do paciente previamente para se avaliar também a possibilidade de diminuição da presteza, da confiabilidade das informações do paciente em relação aos sintomas no pós-operatório. É importante que atentamos para esse fato, uma vez que muitas vezes o paciente pode apresentar dor no pós-operatório e a sua alteração cognitiva o impossibilitar de se manifestar adequadamente e assim ele fica sem tratamento. Ou ao contrário, alguns pacientes que ficam muito agitados e a confusão em relação à interpretação da agitação sendo uma questão a ser avaliada também se o paciente está com dor ou não. O estado volêmico relacionado à utilização de diuréticos no tratamento ambulatorial do paciente, pacientes eventualmente mal nutridos ou que apresentam perdas por preparo de colo ou nos pacientes que apresentam fraturas, principalmente fratura de fêmur, que pode levar à perda sanguínea importante. Todas essas avaliações devem ser feitas de maneira adequada para que se tenha uma boa interpretação do estado volêmico do paciente. Pacientes que são alcoólatras também, muitas vezes chegam desnutridos com redução da quantidade corporal de tiamina e ácido fórico, podendo apresentar também anemia, além de redução de oligoelementos, que muitas vezes são importantes na manutenção e na recuperação desse paciente no pós-operatório. O estado de nutrição também pode alterar a proteinemia desse paciente e a redução de albumina é, sabidamente, um fator que aumenta bastante a morte e mortalidade no pós-operatório, levando à dificuldade de cicatrização, aumento da incidência de infecções, entre outras situações. Lembrar sempre que esses pacientes, principalmente nas situações de cirurgia eletiva, devem ter o padrão de orientação de jejum, de modo que o mantenham o menor tempo possível sem a ingestão. Então, a orientação padrão de 8 horas de jejum para sólido e leite, 6 horas para lanches leves e 2 horas para hidratação oral com líquido como água, ou líquido sem resíduos, sem poupas. Isso de grande importância para que se tenha um bom estado de hidratação no paciente, diminua o seu estresse metabólico, principalmente quando há esses líquidos oferecidos ao paciente no pré-operatório, sejam somadas as calorias através de açúcares, e assim manter o paciente na melhor condição metabólica possível. É importante reforçar o risco de delírio ou de distúrbio cognitivo pós-operatório no paciente idoso, onde a preocupação faz com que tenhamos uma boa interação com a família na investigação no pré e no acompanhamento no pós-operatório, para se entender se as informações do paciente são confiáveis e se há uma possibilidade de parceria com essa família ou com as pessoas mais próximas na tentativa de se manter uma interação também de ativação mental do paciente através de conversas e de proteção em relação à manutenção desses pacientes com as suas próteses, os óculos, os aparelhos auditivos, manter o paciente o menor tempo possível fora dos seus hábitos costumeiros, das suas atividades, dos seus momentos de dormir, de descansar, de fazer atividade física, avaliação das fragilidades do paciente também no pré-operatório, onde há uma atenção especial em relação a cada tipo de redução de reserva fisiológica, seja isso relacionado com um ou mais sistemas, seja sistema cardiovascular, digestivo, ou a parte metabólica, fígado, rins e a parte respiratória. Lembrar que o acúmulo de limitações por comorbidades vai diminuir essa reserva fisiológica progressivamente e tende a aumentar as complicações no pós-operatório, principalmente relacionadas a infecções, aumento de incidência de delírio e é importante sempre no preparo pré-operatório manter esse paciente o mais ativo possível, uma nutrição adequada no seu preparo para cirurgia, fisioterapia, sempre que houver indicação, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema ou pacientes com reserva diminuída em relação às suas aptidões físicas, para proporcionar, indicar fisioterapia para esse paciente e já iniciar no pré-operatório o planejamento do pós-operatório para que esse paciente continue tendo o seu acompanhamento e a sua manutenção de fisioterapia quando houver indicação. Sempre que possível é preferir para esses pacientes a cirurgia ambulatorial. Ele permanecendo menos tempo fora do seu ambiente natural tem uma tendência maior a uma redução de confusão, diminui a chance de infecção hospitalar, a movimentação precoce também facilita o estímulo à movimentação intestinal mais precoce, diminui a chance de fenômenos tromboembólicos, entre outros. Sempre avaliar a possibilidade, nesse caso de indicação ambulatorial, se vai haver um suporte adequado na residência do paciente, se ele vai ter o acompanhamento de familiares ou de cuidadores e que se houver alguma intercorrência no domicílio, esse paciente vai ter facilidade de obter socorro e transporte de retorno ao hospital. É importante que haja sempre explicação de toda a logística de anestesia e cirurgia. O paciente deve ser bem informado, a família também, ele não deve ter muita surpresa na sua internação e se ele tem uma função cognitiva adequada, isso é muito bom para o paciente também. E assinar o termo de consentimento esclarecido após todas as explicações e todas as respostas às questões que surgirem e também, de preferência sempre, com algum acompanhante esclarecido que possa auxiliar tanto na explicação ao paciente das dúvidas que por acaso ele apresente, mas também para lembrar após o retorno do paciente para a sua residência, após a consulta pré-anestésica, lembrar o paciente de todas as orientações que foram recomendadas a ele. Vários scores e guidelines para se mensurar e estratificar as condições ou limitações fisiológicas do paciente já foram tentados e já foram oferecidos. Entre eles, o índice revisado do risco cardíaco através da avaliação de seis critérios importantes que são questionados ao paciente e colhidos da sua história e que vão somar pontos para se inferir a esse paciente o conceito de baixo risco ou de alto risco de complicações. Esses seis pontos principais que são elencados aqui no índice revisado do risco cardíaco são a doença cardíaca isquêmica, a insuficiência cardíaca congênita, a doença cérebro vascular, o diabetes melitus insulino dependente e a creatinina igual ou maior que dois miligramas por decilitro. Esses cinco critérios que são relacionados ao paciente e mais um critério relacionado à cirurgia que é se a cirurgia é de alto risco ou não. Para cada uma resposta positiva o indivíduo vai ganhar um ponto e se ele tiver zero ou um ponto apenas nessa avaliação desses seis critérios ele é considerado um paciente de baixo risco. Se ele tiver dois ou mais pontos positivos ou respostas afirmativas positivas nessas seis questões ele vai ser considerado um paciente de alto risco. Na associação entre cinco critérios que são relacionados à comorbidade do paciente e um sexto critério que é relacionado ao porte da cirurgia. Na classificação do índice de risco cardíaco revisado que foi idealizado por Lee no final do século passado então os indivíduos são classificados em quatro categorias de acordo com a quantidade de respostas positivas a essas seis perguntas. O paciente que não apresenta nenhuma variável dessas questionadas aqui ele vai ser classificado como classe 1 e a taxa de morte e mortalidade ou de complicações graves relacionadas a infarto, edema agudo de pulmão, arritmia, parada cardíaca vai ser de 0,4%. O indivíduo que apresenta uma variável dessas com resposta afirmativa ele é classificado como tipo 2 ou classe 2 e ele apresenta uma taxa de complicações graves em torno de 0,9%. Duas variáveis positivas classificam esse paciente como grau 3 e ele vai ter uma taxa de mortalidade ou de complicações graves de 6,6%. E pacientes que apresentem mais de duas variáveis presentes nessa avaliação de 6 ele é classificado como classe 4 tendo uma possibilidade, uma probabilidade de complicação igual a 11%. Em 2017, Auras e colaboradores publicaram um estudo tentando validar um índice de risco cardíaco para o paciente geriátrico. Esse índice utiliza alguns dos parâmetros utilizados no índice revisado do risco cardíaco e alguns com modificação como por exemplo a creatinina que no índice revisado era considerado como ponto de corte 2 e no índice do risco cardíaco do paciente geriátrico ele considera 1,5% e assim algumas diferenças entre um índice e outro. Portanto, há que se esperar a validação com estudos posteriores desse índice do paciente geriátrico. Em 2019, Wright e colaboradores realizaram uma revisão sistemática comparando alguns índices e a conclusão foi que quanto maior o número de índices utilizados, maior vai ser a sensibilidade e a especificidade em relação a possíveis complicações no pós-operatório do paciente. Lembrando que na classificação do índice de risco cardíaco revisado, um dos pontos é se a cirurgia é de alto risco ou não. Esse diapositivo traz essa tabela com a classificação segundo o risco da cirurgia a qual o paciente vai ser submetido. Então, indivíduos que são programados para cirurgias de baixo risco, que envolvem cirurgias superficiais, mama, cirurgias odontológicas, reconstrutivas, ginecológicas, esses pacientes vão apresentar uma taxa de complicação grave menor que 1%. As cirurgias de risco intermediário, que apresentam uma probabilidade de complicação entre 1% e 5%, são aquelas relacionadas à cirurgia intraperitoneal, como esplenectomia, hernia de ato, pacientes submetidos, pacientes submetidos à cirurgia de carótida, pacientes submetidos à cirurgia de angioplastia arterial periférica, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias neurológicas, urológicas, renais. Esses pacientes, então, são considerados como estando programados ou com planejamento de cirurgia de risco intermediário. E as cirurgias de alto risco, aquelas que apresentam uma chance de complicação maior que 5% e que vão gerar um ponto naquela classificação de índice cardíaco visado, são cirurgias relacionadas nesse terceiro quadro. São as cirurgias maiores de aorta, são as cirurgias de revascularização de membro inferior com putação, tromboembolectomia, cirurgia envolvendo duodeno e pâncreas, ressecção hepática, cistectomia, pneumectomia. Portanto, todas as cirurgias envolvendo, principalmente cirurgias de andar superior do abdome, cirurgias intratorácicas e cirurgias vasculares maiores, são consideradas cirurgias de alto risco com mais de 5% de probabilidade de complicação e vão gerar aquele pontinho lá na classificação do índice cardíaco revisado. Em julho de 2020, o JAMA publicou uma avaliação, uma revisão descritiva de avaliação pré-anestésica do paciente cardiopático para cirurgia não cardíaca. Essa revisão sugere, como as revisões anteriores, os guidelines anteriores, tanto da Sociedade Europeia de Cardiologia, quanto da Associação Americana do Coração e Colégio Americano de Cardiologia, sugerem que pacientes a serem submetidos à cirurgia de emergência, ou seja, aquelas que têm que ser realizadas dentro das próximas 6 horas, com risco de perda de vida ou órgão importante do paciente, ou aquelas cirurgias de urgência, que têm entre 6 a 24 horas de tempo máximo para a realização dessa cirurgia, esses pacientes devem ser melhorados em relação ao que se pode de maneira emergencial e proceder à cirurgia para preservação de vida ou de qualidade de vida do paciente. Se a cirurgia não for eletiva e o paciente apresentar condições cardíacas importantes, como arritmias cardíacas, doença valvular cardíaca importante, falência cardíaca, síndrome coronariana ou alguma outra comorbidade cardiovascular importante, ou a cirurgia for de alto risco de complicação, esse paciente, em geral, deve ser avaliado de maneira multidisciplinar, através da consulta, tanto cardiologista, anestesista e cirurgia, para se avaliar se a relação entre risco-benefício favorece esse paciente a ser submetido à cirurgia ou não, e se, no caso de ele apresentar uma dessas comorbidades, se essas comorbidades são passíveis de melhora, de recuperação ou de otimização, e, assim, retornar ao estudo da relação entre risco e benefício do procedimento. Os pacientes submetidos previamente à instalação de estende, aqueles pacientes que foram submetidos a procedimento coronariano percutâneo, com colocação de estende, seja farmacológico ou não, eles também, idealmente, devem ser submetidos à avaliação pelo especialista, pelo cardiologista, de maneira a se orientar esse paciente adequadamente quanto aos tempos de manutenção ou suspensão de cirurgias. E, no caso de não haver nenhuma dessas situações, então, a avaliação deve seguir critérios relacionados à reserva fisiológica e metabólica do paciente. Os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de pequeno porte e não têm nenhuma complicação grave, aguda dessas mencionadas, ele pode ser submetido à sua cirurgia de pequeno porte, de baixo risco de complicação, já apresentado no diapositivo anterior. E os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de risco moderado ou aumentado, eles devem ser questionados na avaliação pré-anestésica quanto à sua capacidade metabólica. Indivíduos que conseguem subir duas lances de escada ou uma ladeira sem sentir precordialgia, dispineia ou nenhum outro sintoma que seja sugestivo de limitação cardíaca ou coronariana. Se esse paciente consegue executar essas atividades físicas sem esses sinais e sintomas, ele pode eventualmente ser submetido à cirurgia programada sem necessidade de avaliações de estresse, de testes de estresse ou outras avaliações mais pormenorizadas. Em geral, indivíduos que, como no nosso estudo desse vídeo, são pacientes acima de 60 a 65 anos, os exames pré-operatórios mínimos são relacionados ao eletrocardiograma, eventualmente a uma radiografia de tórax no paciente com suspeita de alguma complicação ou suspeita de alguma comorbidade cardiorrespiratória. Então, não há radiografia de tórax importante para se estadiar ou para se localizar a função respiratória e, eventualmente, alguma alteração cardíaca importante. Mas exames mais detalhados, como teste de esforço, cardiografia, em geral, não são necessários. Pacientes que apresentam a capacidade metabólica baixa, esses pacientes devem ser avaliados segundo critérios, se forem programados ou planejados para se submeter à cirurgia de médio ou de risco moderado ou risco elevado. Então, eles devem ser avaliados adequadamente, ser submetidos, eventualmente, a um ecocardiograma, principalmente nas cirurgias de risco mais elevado e, assim, se eles apresentarem essas condições favoráveis, os estudos semiológicos realizados e afastando patologias que devem ser tratadas de maneira preventiva antes da cirurgia eletiva programada, então, eles podem ser submetidos às suas cirurgias. E, no caso do paciente que não tenha, por algum motivo, a sua avaliação clínica em relação à capacidade metabólica, ou porque o paciente é sedentário, ou ele não consegue andar, ou outra situação, aí as escolas europeia e americanas são divergentes em relação a isso. A escola europeia não acredita que o teste de esforço farmacológico ou não seja indicado nessa situação, enquanto a escola americana sugere que sim. Na escola europeia, capacidade metabólica abaixo de 4 médicos, aqueles que não conseguem fazer as atividades mencionadas sem sintomatologia, principalmente se apresentarem duas condições de risco, como aquelas elencadas no índice cardíaco revisado, eles devem ser submetidos a testes de esforço também. De maneira mais detalhada, nesse diapositivo, passamos pelas etapas de avaliação primárias, interrogando se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia emergencial ou não. Se a cirurgia for emergencial, obviamente ele vai ter que ser preparado no que for possível e ser submetido mais rapidamente ao seu procedimento. Se a cirurgia for eletiva, a primeira pergunta é se o paciente apresenta alguma condição grave cardiovascular, como arritmias graves, bloqueio elevado de atrioventricular, bradicardia sintomática, ataque cardíaco ventricular nova, identificada, doença valvular grave, angina instável ou infarto agudo do miocardio recente. Então, qualquer dessas situações que são consideradas situações agudas e que vão complicar e aumentar muito a morbid mortalidade do paciente, ele não vai ser submetido à sua cirurgia eletiva e vai ter que primeiro resolver essa parte aguda cardiovascular. Mas, ele pode não apresentar nenhum desses sintomas e ele vai passar para a etapa seguinte. E a etapa seguinte é perguntar para o paciente que não apresenta nenhuma condição cardiovascular grave de alto risco, se ele vai ser submetido a uma cirurgia de risco aumentado, moderado ou baixo. Se ele vai ser submetido a uma cirurgia de pequeno risco, uma daquelas elencadas num dos gráficos anteriores, como cirurgias com taxa de complicação inferior a 1%, ele não precisa de investigação importante, ele pode ser submetido à sua cirurgia. Mas, ele pode estar sendo recrutado para uma cirurgia de risco moderado ou elevado. Então, nesse caso, agora, nos deparamos com um paciente que não apresenta nenhuma condição cardiovascular grave, aguda, ele vai ser submetido a uma cirurgia de porte moderado ou de risco elevado. E aí, a pergunta seguinte é, qual a sua capacidade metabólica? Você consegue, por exemplo, subir escadas, caminhar a uma velocidade de 6,4 km por hora, ele consegue correr pequenas distâncias. Esse paciente, então, vai ser classificado como um paciente que tem uma capacidade metabólica pelo menos de 4 metros. Se, por acaso, ele consegue participar de esportes extenuantes, natação, tênis individual, basquete, ele tem uma capacidade metabólica maior que 10 metros. E aí, segundo a classificação da Sociedade Americana de Cardiologia, da Associação Americana de Cardiologia, se ele tem mais que 10 metros, ele pode ser submetido à sua cirurgia sem necessidade de teste de esforço maior, mais detalhado. Então, ele já foi submetido no seu dia a dia, pela sua atividade física habitual, a um teste de esforço que lhe garantiu uma classificação de acima de 10 metros. Ele, teoricamente, vai ser submetido aos exames básicos, pré-operatórios, sem necessidade de investigação maior. Isso é considerado uma recomendação classe 2A. Ou seja, isso pode ser orientado para o paciente. E naquele paciente que tem uma classificação de reserva metabólica, ou capacidade metabólica entre 4 e 10 metros, ele também pode ser aceito para a cirurgia sem necessidade de teste de esforço maior. Isso aí é numa classificação, já numa classe de recomendação 2B. Já não é tão forte como naquela classificação do paciente que tem mais de 10 metros. Portanto, estamos falando de pacientes que têm uma condição física cardiovascular adequada para ser submetido a essas cirurgias de médio ou maior porte. Mas, esse paciente, eventualmente, pode ser um paciente acamado ou sedentário ou que tem alguma limitação física ou patológica que o impede de exercer essas atividades físicas. Então, ele pode ser classificado dessa forma como paciente que não tem a sua reserva metabólica conhecida ou que até tem a sua reserva metabólica menor que 4 metros. É um paciente que não consegue subir escada, não consegue caminhar. E aí, vamos ver. Então, nesse paciente agora, que não tem nenhuma condição cardiovascular aguda, grave, não tem arritmia, não tem doença valvular, enfim, não é proibitivo em relação a ser submetido a uma cirurgia eletiva. Mas, na sua avaliação clínica, na sua entrevista, na avaliação pré-anestésica, ele mostrou que tem uma reserva, uma capacidade metabólica inferior a 4 metros ou essa capacidade é até desconhecida. Esse paciente, então, ele precisa ser submetido a uma avaliação de estresse se ele for ser submetido a uma cirurgia de porte ou de risco moderado ou aumentado. Se, por acaso, essa avaliação de estresse do paciente gerar uma resposta que sugere que ele tenha uma condição coronariana desfavorável, que ele tenha uma situação que ele pode ser um coronaropata importante, ainda não manifesto porque ele não apresentou esses sinais e sintomas na avaliação anterior, esse paciente, então, ele deve ser encaminhado para a avaliação especializada se ele tem indicação de revascularização ou não e ser colocado na relação entre riscos e benefícios de ser submetido a sua cirurgia ou a possibilidade de ser encaminhado para tratamento paliativo daquela patologia que tinha originalmente uma indicação de cirurgia. Os guidelines atuais consideram recomendada a angiografia coronariana pré-operatória em pacientes que apresentaram infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST, mas com angina instável, e pacientes com angina não controlada mesmo com a terapia medicamentosa adequada. Isso é considerado classe de recomendação 1. Os pacientes que são estáveis em relação à parte cardiovascular, mas vão ser submetidos à cirurgia de alto risco, eles podem ser considerados para a angiografia pré-operatória, mas nesse caso eles são considerados classe de recomendação 2B, portanto eles podem ser considerados, e nesse caso é um nível de evidência B. Aqueles que apresentam também estáveis do ponto de vista cardiovascular e vão ser submetidos à cirurgia de risco intermediário, também podem ser considerados para a avaliação angiográfica coronariana no pré-operatório, porém nível de evidência C. E não é aconselhável, não é recomendado em pacientes estáveis da parte cardiovascular que vão ser submetidos à cirurgia de pequeno risco, serem submetidos à angiografia coronariana pré-operatória. A indicação para a angiografia e revascularização da coronária antes de uma cirurgia eletiva não cardíaca deve seguir o mesmo protocolo de indicação do paciente que não tinha cirurgia não cardíaca indicada. Portanto, se ele vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia de vesícula e tem uma dúvida da equipe se ele deve ou não ser submetido a uma angiografia coronariana com revascularização, a interpretação deve ser feita exatamente da mesma forma que seria feita se ele não tivesse essa indicação de cirurgia de vesícula. Portanto, a angiografia e a revascularização não devem ser feitas de maneira preventiva em um paciente que vai operar a vesícula, por exemplo, uma vez que isso já se demonstrou que não diminui mortalidade no pós-operatório. Porém, se ele tem um infarto agudo-miocárdico com elevação do segmento ST, ele tem que postergar essa cirurgia não cardíaca, que não é urgente, e realizar a angiografia de urgência e o procedimento de revascularização, caso ele esteja indicado. Se ele também apresenta um infarto agudo-miocárdico sem elevação do segmento ST, mas apresenta uma síndrome coronariana aguda e está em planejamento para cirurgia não cardíaca eletiva, ele também deve postergar essa cirurgia. Portanto, apenas em situações em que a cirurgia não cardíaca é emergencial, vai colocar alguma dúvida em qual procedimento a ser realizado primeiro. Mas se a cirurgia for eletiva, ela deve ser postergada. De maneira a reforçar os conceitos já estabelecidos, então, pacientes com doença coronariana comprovada, com dor intratável, ele deve ser também submetido a uma angiografia. E aqueles pacientes com situação cardíaca estável, que vão ser submetidos a uma endarterectomia não emergencial, ele também pode ser considerado para a angiografia coronariana, sendo considerado classe de indicação 2B, com nível de evidência B. Não é recomendado o uso da angiografia preoperatória em pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de baixo risco, como já foi comentado anteriormente. Pacientes com indicação de cirurgia não cardíaca, não emergencial, que pode ser adiada sem grande prejuízo do paciente, e que se instale uma síndrome coronariana aguda, sem elevação do segmento ST, essa cirurgia deve ser adiada e a síndrome coronariana avaliada e tratada de acordo com guidelines atuais. A concomitância de cirurgia emergencial e síndrome coronariana aguda, sem elevação do segmento ST, deve gerar a avaliação por especialista e por uma medida de avaliação multiprofissional para a determinação da prioridade de qual procedimento a ser realizado de maneira primária. Em situações em que no pós-operatório de cirurgia não cardíaca, o paciente desenvolva síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, essa síndrome coronariana deve ser avaliada e tratada de acordo com as recomendações dos guidelines atualizados. Paciente que tenha indicação de cirurgia não cardíaca urgente ou semi-urgente e que desenvolva síndrome coronariana aguda com indicação de revascularização, há a recomendação de procedimento coronariano percutâneo com a técnica a ser utilizada de acordo com o tempo que possa ser aguardado entre essa realização e a cirurgia não cardíaca. Cirurgias a serem realizadas num tempo mais curto devem ser precedidas pela angioplastia sem colocação dos dentes. Aquelas que podem aguardar mais tempo, meses, um ano, podem ter a realização da desobstrução realizada com o procedimento percutâneo e a colocação do estende, segundo indicação, com o estende farmacológico. Ainda no contexto de síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST, pacientes que foram submetidos à revascularização miocárdica com bypass coronariano podem ser submetidos a cirurgias não cardíacas eletivas nos próximos 6 anos sem necessidade de angiografia prévia, desde que sejam pacientes que são assintomáticos e não são pacientes de alto risco. Aqueles pacientes que foram submetidos à intervenção percutânea coronariana com colocação de estende não medicamentoso devem aguardar um mínimo de 4 semanas para a realização de procedimento cirúrgico não cardíaco eletivo, sendo considerado um período ainda superior em relação à segurança, um período de 3 meses. Pacientes que portam estende medicamentoso devem aguardar 12 meses para a realização de cirurgia não cardíaca eletiva, sendo que nos pacientes que portam estende medicamentoso de última geração, eles podem aguardar um período mais curto, apenas 6 meses. É aceito que esses pacientes sejam submetidos à cirurgia eletiva não cardíaca após 6 meses, desde que eles tenham um estende medicamentoso de última geração. E nos pacientes que foram submetidos à angioplastia sem colocação de estende, o tempo mínimo de espera para uma realização de cirurgia não cardíaca eletiva é de 2 semanas. Além da avaliação clínica em relação ao risco coronariano dos pacientes idosos, aqueles que apresentam suspeito de alteração cognitiva podem passar por avaliação através da utilização de vários dos testes elencados nesse diapositivo. Então temos o Minicog, o Montreal Cognitive Assessment, o Minimental State Examination, o exame do estado Minimental, o Clock Drawing, o teste de influência verbal, e o exame de desordem cognitiva. São vários exames, cada um deles privilegiando uma determinada área de um determinado domínio relacionado ao estado cognitivo do paciente e cada um deles variando um pouco em relação tanto ao tempo dispendido para a realização do exame, como também em relação à sensibilidade. Podemos ver aqui que o Minicog e o exame Minimental, eles são exames que apresentam uma sensibilidade muito mais aguçada do que os outros exames elencados. Mas cada um deles tem a sua importância e todos eles são exames validados para serem aplicados por profissional não especialista. O Minime Exame do Estado Mental foi idealizado e elaborado por Fausten e colaboradores e publicado em 1975 e tem importância na avaliação cognitiva e no rastreamento de estados demenciais. Esses testes não servem para diagnóstico, mas apenas para triagem e ele tem cinco domínios principais que vão avaliar a orientação, memória, atenção, evocação e linguagem. São algumas avaliações que são feitas para a triagem para exame mais detalhado por especialista. Outros testes foram desenvolvidos para avaliação do risco de alterações cognitivas e delírio no pós-operatório. Dois grupos separadamente, Rudolf e colaboradores e Marco Antônio e colaboradores desenvolveram estratégias de pontuação. O primeiro grupo, Randolf, mais validado para avaliação em pacientes a serem submetidos à cirurgia cardíaca e o grupo de Marco Antônio desenvolvendo o teste para avaliação de pacientes a serem submetidos a cirurgias gerais, ortopédicas e ginecológicas. Interessante notar algumas diferenças de aspectos utilizados na elaboração do score onde na avaliação de Rudolf e colaboradores é utilizada história prévia de acidente vascular encefálico, depressão, valor de albumina cérica e mini-exame mental. Enquanto o grupo de Marco Antônio utiliza como fatores de risco a idade, o uso de álcool, o estado cognitivo anterior, estado funcional, a dosagem cérica e glicemia, a indicação para cirurgias não cardíacas, mas torácicas e as cirurgias de aneurisma de aorta. Cada um desses pontos sendo referenciado, cada um desses tópicos sendo referenciados com pontuações caso haja presença ou não, e o somatório dos pontos devendo ao score de maior ou menor risco. de apresentar o distúrbio cognitivo ou delírio no pós-operatório. A avaliação de fragilidade também é de suma importância, uma vez que pacientes com maior fragilidade têm uma incidência maior de intercorrências e aumento de morte e mortalidade. É importante salientar a diferença entre o aspecto fisiológico do paciente e a idade constitutual temporal do paciente. Portanto, indivíduos que têm maior idade cronológica não necessariamente vão ter maior redução da sua reserva fisiológica. Como foi dito em diapositivos anteriores, alguns pacientes envelhecem, mas se cuidando bem, se alimentando, tendo atividade física e sem sofrerem os percalços das patologias, das comorbidades, principalmente aquelas relacionadas ao metabolismo do paciente, que vai gradativamente somando prejuízos e envelhecimento na sua fisiologia também. O fenótipo da fragilidade descreve a síndrome fisiológica, onde o fenótipo pode apresentar prejuízos importantes quando apresentam mais que três ou três ou mais das cinco situações como perda não intencional de peso, relato de cansaço, fraqueza, marcha lenta e atividade física reduzida. São situações que somadas vão demonstrando o quão fragilizado, o quão reduzida é a reserva fisiológica desses pacientes. Existe uma definição de índice de fragilidade, que é o acúmulo de déficit por comorbidade. Ele relaciona o número de déficits presentes com os considerados possíveis naquela idade. São sinais, sintomas, situações relacionadas com exames e patologias. Portanto, num conjunto de situações desfavoráveis possíveis nessa faixa etária, a relação entre o que ele apresenta de redução de capacidade fisiológica e o que ele poderia apresentar vai gerar nesse conceito de índice de fragilidade. Existe o índice de fragilidade modificada que considera a história de diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou pneumonia, falência cardíaca, entre outros sinais, e a relação entre o que ele apresenta de presença de alterações entre essas elencadas e as possíveis na relação apresentada, ele vai apresentar um índice de fragilidade progressivamente maior. Isso é muito importante na avaliação do risco de prognóstico de intercorrências e aumento de mortalidade nesses indivíduos mais envelhecidos. Em relação a drogas relacionadas ao controle cardiovascular, tanto de insuficiência cardíaca quanto de hipertensão ou doença coronariana, as principais a serem comentadas são os beta-bloqueadores, que quando utilizados de maneira crônica, ambulatorial, não devem ser cancelados no dia da cirurgia, nem no pré-operatório precoce, uma vez que a suspensão abrupta do beta-bloqueador pode gerar resposta rebote, tanto hipertensiva quanto arritmia, porque o beta-bloqueador utilizado cronicamente leva à upregulation dos receptores beta. E assim, esses receptores beta, que vão estar em maior número nesses pacientes, vão responder muito mais acentuadamente às catecolaminas endógenas quando a suspensão do beta-bloqueador acontecer. Então, ele não deve ser suspenso no pré-operatório, no período que antecede a cirurgia. Por outro lado, a introdução do beta-bloqueador antes da cirurgia, se for indicada, deve ser feita num tempo hábil para que haja titulação da resposta. Foi observado que a introdução do beta-bloqueador num tempo mais curto que dois dias, sem a titulação e observação da resposta, pode levar a aumento da maior imortalidade neurológica. Então, está contraindicado. Se o beta-bloqueador está em uso domiciliar, ele deve ser mantido, porque pode ter complicações hipertensivas ou de arritmias no intra-operatório. E se ele não vem em utilização e começa a ter indicação do seu uso, deve ser feito pelo menos com dois dias de antecedência para ver a titulação e a observação da resposta a essas substâncias. As estatinas são drogas também que trouxeram bastante benefício para o paciente coronariano e aumenta a estabilidade da placa, diminui a inflamação na placa e o risco de fenômenos tromboembólicos decorrente de ruptura de placa coronariana reduz em pacientes usando a estatina. Porém, foi observado que a introdução da estatina no período menor que 18 horas não trouxe diferença de desfecho nos pacientes. Portanto, só vai haver vantagem se o paciente já vem em utilização da estatina. A utilização de substâncias bloqueadoras dos receptores de angiotensina ou antagonista ou inibidores das enzimas conversoras do angiotensinogênio podem induzir hipotensão importante no intra-operatório e alguns autores sugerem que não sejam utilizados no dia da cirurgia. Antagonistas de mineralocorticoides, muito utilizados em alguns pacientes com doença cardíaca também devem ser olhados com reserva, uma vez que podem trazer alterações hidroeletrolíticas e se forem mantidos, devem ter esse controle hidroeletrolítico adequado principalmente em cirurgias mais prolongadas. Pacientes sem utilização de drogas antiplaquetárias e anticoagulantes orais ou não devem também ter a estratégia de mudança dessa terapêutica durante o período pré-operatório. A utilização de AAS com o objetivo de prevenção de fenômenos tromboembólicos deve ser interpretada à luz dos recentes guidelines. Paciente que vem em profilaxia primária, ou seja, aquele que ainda não apresentou nenhum fenômeno tromboembólico mas é paciente de risco, pode ter a suspensão do ácido acetil salicílico entre 5 a 7 dias antes da cirurgia, em cirurgias onde o sangramento pode ser importante no prejuízo funcional do paciente, como cirurgias de RTO de próstata, cirurgia neurológica ou cirurgia intraocular. Essas cirurgias podem trazer grande benefício e a relação entre risco-benefício da suspensão do ácido acetil salicílico, então é bastante favorável à sua suspensão. E o uso profilático em situações de profilaxia secundária, o paciente que já apresentou a complicação tromboembólica e por isso está fazendo uso terapêutico profilático do ácido acetil salicílico, então essa suspensão não deve ser tão facilitada assim, só nessas situações mais específicas de grande prejuízo. Há uma tolerância maior à manutenção do ácido acetil salicílico na prevenção secundária, nos outros tipos de cirurgia onde a hemostasia pode ser feita com um pouco mais de facilidade e o prejuízo do sangramento pode ser menor do que o prejuízo do fenômeno tromboembólico decorrente da suspensão do ácido acetil salicílico. Portanto, o ácido acetil salicílico na maioria dos casos vai ser mantido principalmente na situação da prevenção secundária. A utilização de tangriló e de tianoperidímicos, que são substâncias antiplaquetárias de ação mais intensa, também tem sua programação compatível com o tempo da sua administração e com o tempo da sua meia-vida. Os antiplaquetários tianoperidímicos, em geral, são suspensos também 5 a 7 dias antes. Eles são, como o ácido acetil salicílico, inibidores permanentes da função plaquetária, diferente do tangriló, que tem a sua ação reversível. Então, a sua suspensão pode ser feita com 2 a 3 dias, enquanto os outros antiplaquetários devem ter a sua suspensão entre 5 a 7 dias. Em situações em que a cirurgia emergencial e o sangramento acontece sem que haja tempo, e a cirurgia vai ser realizada sem que haja tempo da sua suspensão por tempo adequado do antiplaquetário, pode provocar a indicação de transfusão de plaquetas em pacientes que apresentem, então, essas complicações hemorrágicas. Há a possibilidade também da realização de ponte com eptifibatide ou tirofibam, que tem um tempo um pouco mais curto, e é aconselhável evitar a heparina de baixo peso molecular, pois ela não apresenta a mesma farmacocinética, a mesma farmacodinâmica dos antiplaquetários e assim a indicação é diferenciada, como vocês vão poder detalhar melhor no nosso vídeo sobre anticoagulantes e antiplaquetários. Os anticoagulantes orais, principalmente aqueles relacionados ao bloqueio ou inibição da vitamina K, como o varfarim, eles devem aguardar 5 dias para a realização da cirurgia não emergencial, e mesmo assim o anticoagulante oral é suspenso durante 5 dias, mas é preciso realizar o coagulograma do paciente para ver se o INR do paciente foi restaurado a sua normalidade naquelas cirurgias onde há maior previsão de sangramento. No caso de haver indicação de cirurgia emergencial no paciente em utilização de varfarim e que não há tempo de aguardar os 5 dias para a interrupção do efeito do varfarim, há indicação da utilização de plasma fresco congelado ou, melhor ainda, a primeira indicação, o concentrado de complexo protrombínico. Há a possibilidade também de utilização de vitamina K intravenosa ou intramuscular que apresenta um efeito em cerca de 4 ou 5 horas no aumento da ativação dos fatores de coagulação vitamina K dependente que são os fatores 2, 7, 9 e 10 além das proteínas C e S que são as proteínas anticoagulantes que são importantes também no equilíbrio entre os fatores que são pró e os fatores que são anticoagulantes. Os novos anticoagulantes orais têm uma necessidade de suspensão entre 2 a 5 vezes a meia-vida da droga específica em questão e, em geral, são suspensos em cerca de 2 ou 3 dias e, se houver sangramento, também há indicação da utilização do concentrado de complexo protrombínico. Pacientes que vêm em utilização de heparina não fracionada devem ter essa substância suspensa 4 horas antes da cirurgia e deve ser feita a realização ou do tempo de coagulação ativado ou a realização do tempo parcial de tromplastina ativado que deve ter o seu INR normalizado. No caso da necessidade de reversão rápida da heparina não fracionada, a utilização de protamina, 1mg de protamina para cada 1mg de heparina não fracionada e, lembrar que cada miligrama de heparina não fracionada equivale a 100 unidades e que, em aspecto prático, para cada 1ml de heparina não fracionada você vai precisar usar 5ml da protamina para sua reversão, caso essa heparina tenha sido administrada em curto espaço de tempo. Em relação à heparina de baixo peso molecular, seja profilático ou terapêutico, não há exame que identifique a reversão da ação da heparina de baixo peso molecular. Porém, como a farmacocinética dessa substância é bastante segura, bastante invariável ou bastante confiável, a utilização da heparina de baixo peso molecular de forma profilática indica a sua suspensão 12 horas antes da cirurgia para que não haja aumento de sangramento. E quando a utilização da heparina de baixo peso molecular de forma terapêutica, cerca de 1mg por kg de peso, principalmente for administrado 2 vezes ao dia, há necessidade de suspensão da heparina de baixo peso molecular de uso terapêutico 24 horas horas antes da cirurgia. Isso é de fundamental importância para não haver aumento do risco de sangramento. Importante informação também, em pacientes que venham em utilização de heparina de qualquer modalidade, por mais de 5 dias, há o risco do desenvolvimento de trombocitopenia induzida pela heparina, que é uma preocupação e deve ser feita a contagem de plaquetas nesses pacientes antes do início da cirurgia, para que haja a certeza de que não houve desenvolvimento ou se houve trombocitopenia induzida pela heparina, ela já reverteu em tempo hábil para a cirurgia. Essas são as principais orientações em relação a drogas relacionadas à coagulação no paciente idoso. Aqui o vídeo de anestesia no paciente idoso, relacionado à sua avaliação e preparo, um resumo do que devemos fazer em relação a esses pacientes no preparo para a cirurgia, a preocupação com os exames, as comorbidades, as suas avaliações. Temos ainda os vídeos relacionados à diabetes méritos, que podem ser assistidos no nosso canal no YouTube, onde há maior detalhamento dessa comorbidade tão importante na população em geral, principalmente no paciente idoso, onde a incidência vai aumentando gradativamente. Muito obrigado, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E para quem gostou, por favor, clique lá no nosso like, visitem nossos canais no YouTube, Sebastião Ernesto e no Telegram, temas de anestesia. Muito obrigado, um abraço.